Eu acho que assim, uma pessoa que faz stream de jogo de luta e não usa stream helper Não sabe, não sabe, não sabe o que tá perdendo, cara E tá lá, como sempre, o stream helper já sabia quem o Melo ia escolher Parimithra, personagem DLC aí, que a galera chora um pouquinho, porque é um pouquinho É, é uma das últimas aí, né? É, é uma das últimas, é a antepenúltima, né? Legal Veio ela, Parimithra, depois veio o Kazuya e depois veio o Sora e bonecão, cara Galera, dizem que ela é o top 3 do jogo Cara, eu gostei particularmente que o Melo está com a camisa do Japão, achei bem legal, cara Seleção japonesa aí Muito doido, né? Muito bom Nossa, mas que volta! Melo tem que tomar muito cuidado com essa opção do Pocket aí Usou como anti-aéreo ali, eliminando Porque quando ele dá essa pirueta aí, ele tem frames de invencibilidade no comecinho Além disso, ele pode dar esse Burry aí no chão, né? Que é a mecânica de você enterrar o oponente Sim E daí, a Zero Sweet Samus tem a opção pra tanto pegar o cara marchando com o Up E Pode usar o Up Special também pra finalizar Então assim, são muitas opções Enquanto isso, até Spamou ali o Flaming Nova da Pyra Que é um golpe fortíssimo pra matar os inimigos ali Porque uma, a Mithra, que é essa loirinha Ela é muito rápida Ela é mais pra você criar porcentagem Enquanto a Pyra De finalização, né? De finalização É quase um Pokémon Trainer aí, só que de waifus, né? Exatamente Eu acho que não tem descrição melhor É tipo Pokémon Trainer, só que de waifus Entendi Usou ali o Foto Edge Pra dar um pouquinho de porcentagem Por enquanto, o Melo tá tendo um pouco de dificuldade de punir aí os Os Flip Kicks, né? Do Pocket Pocket que abusa bastante dos golpes safes da Zero Sweet Vamos ver qual vai ser a opção agora Pousou bem ali em cima da plataforma Mas acabou tomando grab Pocket adora fazer essa opção de usar um Um Forward Throw Pra você ficar em Tech Situation E te... Nossa! Belíssimo! Linda, cara Cara, ele pegou no meio do Foto Edge Ele tava muito atento pra ver essa opção Muito bom E conseguiu, assim, uma... Uma partida dominante, cara Total, cara Gostei E continuar Tô vendo aproveitar ainda esses combos da Zero Sweet Samus, né, velho? É, tá aproveitando bem das ferramentas de Zune Tá aproveitando muito do... Como que chama? Da pirueta Uhum... E o Melo tem que ficar, assim, atento Pra essas opções, né? E abusar da velocidade da... 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 Da Mifra, né? E mais rushdown mesmo Tentar pegar essa Zero Sweet Samus aí E não deixar ela ficar dando essas piruetas de graça não, cara Ela já vai começando a construir um pouco de porcentagem O Pocket Tá dominante até então no jogo 50, 70% Quase tomou ali o... 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 Como que chama? O Paralyzer, né? Que bom que ele não tomou Olha Falta um add É, uma punição ok, né? Uhum Vamos ver agora Opa É, por enquanto O... O... O Melo Tá jogando melhor, cara Porque ele... Ele tá respeitando mais Os golpes que são safes Sim E estão... Como que chama? E não... Não foi finalizado tão rápido Quanto ele foi agora, né? Tá respeitando bastante aí o... É... Principalmente a pirueta Não tá tomando o Burry Como ele tomou nas outras Usou esse golpe aí Muito bom da... Da Pyra Pra... Pra controlar o stage Nossa E... Hum... Tomou o chutinho ali da Zero Sweet Que normalmente joga pra baixo Mas ali jogou pra cima E agora tá tentando pescar uma kill Com a Flame Nova, cara É... Tá... Tá o... Tá o suficiente pra... Pra ir atrás, né? Ai! Nossa Se tivesse pro outro lado Ele teria matado Sim Acabou E esse golpe aí Essa jogada de espadinha aí Controla bem o stage Mas tem que tomar cuidado Que quando ela joga a espada Ele não pode atacar Ele só pode se movimentar Uhum E... Olha Situação de... É... Agora o Melo tem que tomar cuidado Porque ele tá querendo Que tá querendo Pescar no Flame Nova uma kill Mas tá sendo muito punido, cara O golpe é forte Mas ele... No Zer2E O Pocket tá mandando muito, cara É... No Zer2E Ele tá mandando muito bem E ele... Agora foi um bom Epsmash ali Finalizando a partida Finalizando o estoque, né? Desculpa E agora usou ali o Flame Nova Pra pegar o Pocket Abaixo da... 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 Da plataforma, né? Porque tem um... Tem muito range Essa brincadeira aí E agora 27% Não tá querendo trocar Pra... É... Interessante Ele quer manter aí Com a... Com a Pyra Pra dar dano mesmo Vamos ver se ele vai conseguir agora A gente sabe que é o último estoque dele Se perder Tá fora aí Da... Da... Do queridíssimo LCT E não machou o suficiente E o Pocket Pega com o seu Up Special Finalizando O Sr. Mello Vitória Pro Sr. Pocket 2x0 Continua aí Na disputa Nenamofus Querendo a classificação O Pocket é um jogador Muito bom Ele... Ele consegue boas Qualificações aqui No... No semanal E... E ele joga Outros fighting games, né? Ele joga Stripe Então... Ele tem um... Um conhecimento É, ele tem um bom Conhecimento de neutro De fighting game Em geral Então ele consegue Mandar bem, né? Nessa área E ele tem um bom